Sabe quem tá comigo? Essa queridíssima Sheilinha Dionísio, bem-vinda! Como você tá? Boa tarde também. E acho fantástico a gente poder abrir essa pauta, que daqui a pouquinho vão ter exercícios. Mas primeiro você vai explicar uma parte de fisiologia, que os professores de atividade física estão carecas de saber, é isso que vocês mais estudam, essa confusão pra saber quem pode e quem não pode, determinados exercícios, né? Isso, na verdade, assim, a parte biomecânica, a estrutura é a parte biomecânica da coluna, né? Tá, e hoje é coluna o nosso assunto. Hoje é coluna. Aí, meninas, vocês pediram. Nós vamos focar um pouquinho na região lombar, tá? Tá, mas vamos falar um pouquinho de toda a coluna. Com essa imagem você consegue dizer algo mais? Essa daqui tá exemplificando o exercício, mas eu acho que deve ter... Tem um videozinho pedagógico excelente, né? Tem um videozinho pra gente falar da estrutura, agora vai, vamos lá. Aqui a gente tá vendo que tem um tubo, que é a estrutura que sustenta a nossa coluna. Mostrou o crânio, que é o suporte também, os braços e a região do quadril. A gente observa que a coluna é dividida em duas partes, uma mais maciça e outra oca. E nessa parte oca, a cauralonde, fica a medula, tá? E observa que a parte óssea, agora, ela é dividida. E aí são os nossos ossinhos da coluna, são as vértebras. Aí podemos observar a parte mais oca e a parte maciça. Tá. E é entre essa parte maciça que fica as vértebras, as vértebras não, os anéis, né? De fibrocartilagem, que eles vão suportar, vão ajudar a amortecer. Aí a gente consegue observar as curvaturas da coluna, região cervical, que é a região do pescoço, região do meio das costas, a região torácica e, por fim, a região lombar. Que é, hoje? Hoje vai ser nosso foco. Embaixo a gente tem outras vértebras que não têm movimento, elas são vértebras fundidas, que são as vértebras sacrais e as coxígenas. Só que a minha pergunta é a seguinte, enquanto estão passando aí as imagens. Quando a gente fala que vai fazer exercício pra coluna, nós vamos fazer exercício para os músculos que protegem a coluna? Também, também. Inclusive, aqui a ponte, a ponte não, a prancha, é um exercício que vai fortalecer o corpo inteiro. A gente vai fazer, vai focar no cor, que é o centro do corpo, mas o corpo inteiro vai fortalecer. Aqui, no caso, eu ia posicionar um pouquinho a cervical, que não está tão posicionada. Ela fez uma pose pra foto e a cervical está errada aqui. Exatamente, a gente tem que alinhar a cervical. Porque esse mau posicionamento da cervical, ele pode causar dores, como foi abordada na pauta anterior. Então, eu estou fazendo a prancha pra fortalecer as demais estruturas do corpo, só que eu estou fazendo uma hiper extensão cervical. Quem já tem essa região tensionada, como a cervicalgia, eu posso agravar essa patologia. Eu teria que abaixar um pouquinho. Sim, eu deveria deixar alinhadinho. Então, o queixo um pouquinho mais perto do peito. Olha lá, que legal. Pegamos o erro na foto, na imagem. É por isso que serve também. Às vezes, é legal colocar uma foto assim, não tão bem posicionada, que a pessoa vai observar um pouquinho mais. Porque esse tipo de exercício, a gente tem que observar o corpo inteiro. Não vou pensar, é pra coluna. Não. Tanto que hoje, eu peguei um segmento um pouquinho diferente. A gente vai falar muito de quadril. Porque no videozinho, ela mostrou bastante, eu acabei não falando, o posicionamento do sacro. E ele está totalmente relacionado com a coluna. Se eu posiciono adequadamente o movimento quadril de um modo inadequado, eu vou movimentar a coluna de um modo inadequado também. Então, a gente vai falar bastante de quadril nos exercícios hoje. E por que a gente escolheu esse tema? Porque a Xelinha recebe um monte de mensagem, a gente também, das pessoas que querem muito praticar atividade física, muito terem aí uma qualidade de vida. Sim. E que estão com dor. E aí, fala assim, Carol, como é que eu faço exercício com essa dor? Xelinha vai dar todas as dicas. Sim. Meninas estão prontas. Ai, ele voltou. É, vai dar tempo, né? Eu tô com saudade. Como a gente tá com tempo curto, eu vou bater papo com você daqui a pouco, tá, querido? Bem-vindo. O negócio é o seguinte, Xelinha, vai colocando sua turma aí. Sim, vamos lá. Meninas, bem-vindas. Eu vou só apresentar a sua turma hoje. Ronald com a gente, estava sumido. Rogélica, Tatiana e Bianca, bem-vindas. A aula é sua, volto já já pra bater papo, mandem perguntas. Ok. Contigo, Xelinha. Boa tarde pra todos aí em casa. Então, eu sugiro que você comece agora a fazer exercícios. Tendo dor na coluna ou não. Então, primeiro a gente vai começar fazendo exercícios de alongamento. Vai ser a primeira parte da aula. E a segunda parte será um exercício de fortalecimento muscular. Você que viu o comecinho da pauta que eu abordei o posicionamento do quadril, lembra que eu falei pra vocês como é importante a posição do quadril pra coluna? Então, nosso primeiro exercício, dá mão aqui pra mim, Rô. Pode posicionar lá, turminha. A gente vai alongar a parte anterior da coxa. Mas o que eu gostaria que vocês observassem? A posição aqui do quadril, ó. Faz erradinho lá, Rô. Da frente, pra frente. O joelho pra frente, puxa. Então, quando puxar, turminha, não se preocupe só em puxar pensando no joelho. Eu quero que vocês observem o quadril. Puxa mais pra trás agora, Rô. Porque aqui no quadril, a gente tem um músculo que ele nasce lá na coluna. E se ele estiver encurtado, ele vai puxar a sua coluna, vai puxar o seu quadril lá pra frente e vai machucar a sua coluna. A Angélica tá mostrando uma opção. Pra quem é um pouquinho mais encurtado, ó, pode fazer de joelhos e vai posicionar o quadril lá pra frente. Lembrando que eu tenho que pensar em abrir esse espaço aqui do quadril. Cuidar pra não jogar o quadril pra trás, tá? Então, quadril para frente. E a Tati está mostrando a opção deitadinha de lado. Posiciona a laça vical, Tati. Então, puxando com a faixa, porque a gente que é mais alongada é mais fácil. Só que pra muitas pessoas isso é muito difícil. Então, ela puxou com a faixinha pra ajudar, pensando aqui no espaço do quadril, certo? Então, puxou, rodou o quadril lá pra frente, o joelho para baixo. Agora, puxa pra baixo. E pra trás. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro exercício. Podemos deitar de barriga para cima agora. Nossa, tá todo mundo sério hoje, gente. Vamos sorrir, todo mundo feliz. Segundo exercício, ó. Pode abraçar a perna direita. Puxa só uma perna. Aí, o que a gente vai se preocupar aqui? Com a posição da cervical. Você pode fazer com o joelho a perna oposta dobrada, como o Ronald está mostrando e a Tati. Ou com a perna estendida, como a Bianca e a Angélica estão mostrando. Encosta a cabeça. O que é importante a gente observar, a posição da cervical. Porque muitas pessoas têm encurtamento na coluna. Vou mostrar lá errado. Então, às vezes a pessoa deita, ó, e joga o queixo lá pra cima. Então, pra que isso não aconteça, a gente vai colocar um travesseirinho no... No caso, pode apoiar. Na sua casa, pode pôr uma toalha, alguma outra coisa que facilite o posicionamento da sua coluna. Não deixar fazer essa hiperextensão. Certo? Segundo exercício. Tranquilinho. Terceiro exercício. Eu vou colocar o pé lá no joelho, o mesmo lado. Apoie o pé no joelho. Observa a posição do quadril. Lembra do alinhamento do quadril. E nós vamos puxar a perna de baixo. Então, esse exercício é pra alongar a região do glúteo e região da lombar, certo? Alonga também a coxa. Então, puxe o máximo que você puder, observando a região da cervical. Em casa, nós vamos fazer duas séries de 30 segundos. Aqui eu vou mostrar um pouco mais rápido, porque tem um monte de exercício, né? E pra facilitar, você que é um pouquinho mais encurtado, pode usar a faixinha, ó. Como a Tati tá mostrando. Que facilita bastante o posicionamento. Uma outra opção, só falar um pouquinho, Tati. Desce essa perna. É puxar só a perna de cima, ó. Que também eu vou alongar o mesmo músculo. Isso tudo de acordo com o seu grau de flexibilidade, certo? E a perna de baixo também pode ser estendida. Pode esticar a perna de baixo. E nosso penúltimo exercício de alongamento. Vamos estender a perna lá pra cima, ó. Estica. Deixa a perna de baixo dobrada. Isso. Aqui é pra alongar toda a cadeia posterior. Vamos mostrar a opção sentados, pessoal? Quem vai mostrar a opção sentado, mostra lá. Então, olha, uma opção deitado, puxando a perna, pra alongar atrás, né? Da perna. Também a gente trabalha a parte de fortalecimento. A Tati tá mostrando a opção com a faixinha, que fica mais fácil. E o Ronald e Angélica, a posição sentados. E o último exercício rapidinho, a posição do gato, que é o exercício mais gostoso de fazer. Então, essas são as sequências de alongamento. Arredondou a coluna, então eu foquei os alongamentos, ó, da estrutura do quadril. Região anterior, região lateral, região posterior. E finalizamos com a posição do gato pra coluna. E antes de mais exercícios, perguntinha do público na tela. Isso é importante, hein, Chilinha? Claro, com certeza. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Sandra. Obrigada. Fiz duas cirurgias de artrodese. Certo isso? Acho que está da coluna. Sim, é prótese na coluna. Posso fazer esse exercício? Ah, eu não sabia que a... É prótese na coluna, né? É a prótese, tá? Isso, então assim, basicamente, se a pessoa fizer artrodese, ela perdeu os movimentos da coluna. Que coloca-se uma... Geralmente é uma placa que não vai ter mais mobilidade. Tá. Esse exercício que nós focamos no alongamento das estruturas do quadril, pode fazer sim, sem problema nenhum. Até mesmo a prancha. Assim, tudo depende do momento que está do pós-cirúrgico, tá? Mas geralmente dá pra fazer sem problema nenhum. É até importante porque os músculos fortalecidos vai dar suporte pra estrutura que já foi lesionada. Então pode fazer sim. Nunca falamos de prótese de coluna. Porque a pessoa, então ela perde essa mobilidade como a gente mostrou. Então tem vários tipos. Tem uns que parecem assim, o disquinho mesmo e coloca. Mas geralmente a artrodese coloca uma placa que não vai deixar mais a coluna movimentar. Olha que interessante, vamos fazer a pauta pra vocês. Mas tem vários tipos, tá? Eu já vou agradecer a Sheila Dionísio, maravilhosa. SheilaDionísio.com.br nas redes sociais. Arroba Sheila Dionísio. Já encontra tudo. Um beijo. Já vou me despedir de vocês. Vou me despedir de vocês de casa. A gente volta amanhã às 11h30 da manhã. Mas agora você vai até o... Vamos fazer exercícios. É todo seu até o final. Vai ter mais, tá? Sempre. Beijo, beijo. Até amanhã. Segue a aula. Olha lá. Vamos lá, turminha. Pode fazer deitadinhos aí em casa. Vamos deitar. Agora o mais importante, pessoal, que a gente vai aprender. Acionar a musculatura profunda do abdômen. Que hoje a gente vai focar na estabilização da coluna e não na mobilização, não no movimento. Então eu vou ensinar vocês a fazer uma coisinha muito básica que é acionar o transverso. Que é um dos principais músculos profundos que vai abraçar a nossa coluna. Então olha, deitados, coluna neutra. Deixa o pescoço alinhado, coluna alinhada. A gente vai achar o ossinho do quadril. Lembra que no comecinho da aula a gente fez a parte biomecânica e mostramos onde está a estrutura do quadril. Encontra o ossinho do quadril. Esos ossinhos pontiagudos, acrispilíaca. Vocês vão mensurar dois dedos pra dentro desse ossinho e um dedo pra baixo. E posiciona o indicador que você consegue posicionar melhor. Deixa a barriga molinha. Faz em casa pra você perceber. Todo mundo nota que tem um oquinho aqui dentro. Tá um oco. Agora dá uma tossida ou uma gargalhada. Tipo, dá uma tossida ou gargalhada. Tem que ficar feliz. Eu falei, eu tô brincando, mas é a forma mais correta de você conseguir acionar o transverso. Quando você tosse ou dá a gargalhada, sente subir um musculozinho? Subiu. Então em casa você vai testar assim. Ou tenta naquela sensação de segurar o número um e o número dois. Mas tem que acionar o transverso. Então em todos os exercícios você vai pensar nesse musculozinho que subiu. Que estufou, que é o transverso. E vamos lá. Primeiro exercício. Elevação de quadril, que é a ponte. Eu vou mostrar rapidinho pra você fazer em casa. 20 segundos. Finalizou, pode descer. Tem a opção de fazer também com o joelho juntinho. Pra acionar o adutor. Que também faz parte de toda essa musculatura profunda. Tchau, tchau. Tchau. Na, na, na